Eu sou feliz só quando estou junto de ti Minha querida, eu não posso te deixar Eu morrerei de tristeza, meu amor Se algum dia você me abandonar O nosso amor é a razão de eu ser feliz Por Deus, carinho é a ilusão da minha vida Juro por Deus que levarei eternamente No pensamento a tua imagem refletida Nesta ilusão de ser feliz eu vou seguindo Dias e noites caminhando sem parar Sei que é inútil, seu amor não me pertence Contra o destino eu terei que me corvar Dentro da noite quando tudo é silêncio Sinto em minha alma uma triste solidão Uma saudade tão profunda me envolve Despedaçando meu pobre coração Esta ilusão de ser feliz eu vou seguir Dias e noites caminhando sem parar Sei que é inútil, seu amor não me pertence Contra o destino eu terei que me corvar Dentro da noite quando tudo é silêncio Sinto em minha alma uma triste solidão Uma saudade tão profunda me envolve Despedaçando meu pobre coração Uma saudade tão profunda me envolve Despedaçando meu pobre coração Despedaçando meu pobre coração Despedaçando meu pobre coração Despedaçando meu pobre coração Despedaçando meu pobre coração